Tudo indica que as marcas de TV estão focando bastante em vender combos de TV e soundbar. E claro, quem se interessa pela combinação, precisa tomar duas decisões difíceis, qual TV e qual soundbar. Hoje então, vamos simplificar essa pesquisa com os combos mais indicados, seja para quem quer gastar pouco ou busca uma experiência mais completa em casa. Os links de compra para todos estão aqui na descrição, não deixem também de me contar se gostarem do vídeo e bora para o guia! Para começar, se a gente fosse tratar de absolutamente todas as combinações entre TV e soundbar, nós ficaremos aqui até a Black Friday de 2030. Então, além de sugestões, eu quero te passar também o que você precisa ficar atento na hora de escolher. E para ficar melhor organizado, vamos separar o assunto em quatro categorias. Primeiro, os combos mais baratos, depois os melhores para gamers, os melhores para filmes, e por último, o que há de mais avançado no mercado antes de chegar num sistema de home theater. Começando pela categoria econômica, aqui você tem bastante liberdade nas combinações, sem precisar ligar muito para as marcas ou recursos exclusivos. O caso é que nenhum dos dois dispositivos é muito avançado nessa parte, ou então funcionam já sem se prender a um ecossistema, o que é ótimo para o consumidor. Você só precisa se atentar a um único requisito mínimo para a soundbar, que é ter um subwoofer dedicado a vulso. É ele que faz a diferença, pois até as TVs mais básicas já possuem um sistema de som ok, para as frequências médias e agudas. O que elas precisam é de uma forcinha para as frequências graves. Como alguns exemplos, é difícil você encontrar um casal mais barato que o combo da Philips, com a POG 7808 e o TAB 5305. Essa barra é mais fraca, mas tem o subwoofer separado, e é capaz de aprimorar um pouco o som da sua TV. Outro exemplo mais completo é a Nano 77 com a SQC2 da LG, mas repetindo, você não precisa pegar os dois da mesma marca, e nem do mesmo ano inclusive, pois as soundbars continuam boas por muito tempo. Então, atualmente, a TV com a melhor imagem pelo preço é a CU 7700, e a soundbar com o melhor som pelo preço baixo é a LG SN4. É isso mesmo, vamos começar logo com o Romeo e Julieta, pois esses dois modelos se destacam bastante em suas respectivas categorias, e funcionam muito bem juntos. Infelizmente, esse não é um combo que você encontra direto à venda. O que você consegue é olhar dentro das lojas das marcas por alguma promoção. A CU 7700 pode aparecer com a B555, por exemplo, que é a barra mais nova, porém um pouco mais cara quando comprada sozinha. O importante é que vocês tenham entendido que a TV de entrada só precisa mesmo de um soundbar básico com subwoofer. Fora isso, é pesquisar preço. E a melhor forma de ficar sabendo de todas as promoções é pelo nosso grupo do Telegram. Sempre que a gente recebe essas promoções ou cupons de desconto, nós mandamos lá para vocês não perderem nada. Mas caso vocês estejam atrás de um produto específico, confere também o comparador ScoreSegura. Por ele você pode comparar o preço em diversos sites diferentes, pode criar alertas para um valor e testar cupons também. Várias ferramentas para você sempre economizar. Tudo aqui na descrição e bora voltar por guia. Vamos subir o nível agora com o combo gamer. Para a TV, o que o gamer quer é um modelo com tela de alta taxa de atualização, 120 Hz pelo menos. E para o som, depende. Existem jogos que conseguem utilizar o chamado True Surround, que é o som espalhado em 5.1 canais. No entanto, não são todos. E isso não é extremamente necessário também. Do lado da TV, o primeiro modelo que vem em mente é a TCL C645, que é praticamente a única TV intermediária no mercado. Ela, junto da The Frame e da Samsung, mas a TCL tem os 120 Hz. O problema é que esses 120 Hz são emulados. Você perde qualidade de imagem e o próprio movimento fica diferente de uma tela com alta frequência nativa. Acima dela, a Q70C ou a Qned 80 são boas opções. Mas eu vou subir mais ainda com a Nelk LED QN90C, de 43 polegadas, que está quase custando 3 mil reais e deixa todos os concorrentes para trás. Esse modelo é uma verdadeira TV monitor. São 144 Hz e painel IPS com mini LEDs, que é naturalmente mais rápido que o VA e terá menos artefatos de imagem e blooming durante os jogos. Sobre a soundbar, temos que voltar na questão do 5.1. Ele não é super necessário e você já consegue um som mais cristalino para escutar melhor os passos dos personagens ou a trilha sonora do jogo, como uma LG SN4 ou uma Samsung B555. A única opção que eu desconsideraria dessas mais baratas seria a Philips Tab 5305, pois ela é muito mais fraca que as outras, não consegue adicionar tanto detalhe assim para os jogos. No entanto, mesmo não sendo super necessário, você pode querer algo mais complexo sim. E nesse caso, nossa recomendação é para um sistema com som vertical. O efeito que ela gera depende um pouco do espaço onde a soundbar fica. Mas, se a sua sala não for tão grande, a barra consegue criar aquela sensação de som vindo das costas, bem mais imersivo que o som vindo todo da frente. Para encontrar esse tipo de soundbar, você vê o número de canais dela. Alguma coisa, ponto alguma coisa, ponto dois ou ponto três. Esse último é o número importante. São eles, os alto-falantes que ficam na parte superior da barra. Sendo assim, no caso da Kine 90C e de todas as outras TVs gamer, o melhor combo é com a Q600C. Ela tem 3.1.2 canais, com esse foco em verticalidade, que a Samsung chama de Acoustic Beaming. Eu recomendaria a Q600C, inclusive, caso você escolhesse a LG Kine 80, pois os modelos da coreana vermelha, com som vertical, são a Q80QI da nova geração ou a SP-8A da anterior. E ambas estão bem caras. Pode ser mais interessante você economizar com a Q600C, e com esse valor você substitui a Kine 80 ou a Q70C pela QN90C, de 43 ou 50 polegadas. Pensando em filmes agora, o número de canais passa a ser importantíssimo, em especial alcançar o mínimo de 5.1 canais, para ter suporte ao Dolby Atmos e ao DTS-X. A ideia é que seja a versão real desses dois formatos de áudio, não virtual, pois elas garantem a melhor separação das frequências para os 5.1 canais. E vale você somar também. Então uma barra com 3.1.2 canais, por exemplo, é compatível com 5.1. Já as TVs, nesse caso, não precisam necessariamente de uma alta frequência, então agora a TCL C645 vai bem. Mas também a D-Frame, caso você busque um modelo intermediário. Para esses casos, temos duas soundbars que combinam muito com eles, e que eu já comentei aqui, a Q600C e a S80QI. Ambas possuem o Dolby Atmos e o DTS-X, e ambos estão num preço razoavelmente bom, que faz sentido com uma TV intermediária para filmes. Entre elas, existe aquela diferença de custo que eu já comentei, mas como o foco agora é na qualidade de imagem, pode valer a pena você pensar também na barra da LG. Ela possui alguns diferenciais perante a Samsung, mas o principal deles é o tamanho e a potência do alto-falante. O subwoofer, então, é mais forte, tem mais impacto, são mais canais também, você consegue aí um som melhor para filmes. Além disso, pensando por um outro lado, uma soundbar legal também, para quem pode gastar um pouco mais, e tem esse foco em filmes, é a S800B. Um super resumo dela é que a S800B é a Q600C, só que menor. Vai na contramão aí de outras soundbars de alto nível, que ficam maiores e maiores. Vale pensar na S800B, então, se o seu ambiente não tem tanto espaço sobrando. Ou então, se você escolher uma TV pequena. Existe sim uma desvantagem na qualidade do áudio da própria barra, por conta do tamanho da linha S, mas assim como a linha Q, ela tem a sincronia sonora, para você somar os alto-falantes da própria TV, e conseguir um sistema de som mais potente. Agora, fora da Samsung e da LG, não temos muitas opções. Ou as soundbars são muito fracas, ou muito mais caras. Então, existe mesmo essa falta de concorrência, quando chegamos nas barras de 5.1 canais. E agora, vamos pensar na combinação das melhores dos melhores. Vamos falar das top de linha. Para as TVs, sem surpresa, as melhores são, certamente, as TVs OLED. Caso você ainda tenha receio desse tipo de painel, nós sempre falamos que não existe mais tanto motivo para esse medo. Mas a escolha é sua, e existe a QN85C, as TVs 8K da Samsung, ou então a TCL C845, como opções LCD, para você dar uma olhada. Eu só vou reforçar que as melhores são as TVs OLED, que no caso, a gente entra na briga entre a Samsung S90C e a LG C2 ou a LG C3. As duas TVs da LG estão disputando espaço com a novata da Samsung. E qual a barra que mais combina com elas? Olha, para ser bem sincero, até os modelos mais básicos ainda são bem úteis por aqui. O problema é que TVs topo de linha também sofrem de graves mais fracos. Algumas possuem um sistema de som melhor que as TVs de entrada ou as intermediárias, mas ainda não chegam nem no que você consegue, como a B555 da Samsung ou uma SN4. Tudo que eu comentei também da Q600C e da S80QI ainda é válido para as TVs OLED, mas eu sei o que vocês querem é ver onde dá para chegar com o melhor do melhor. E a melhor experiência você tem com a soundbars com caixas traseiras. Para a Samsung, Q930C ou Q990C. E para a LG, S95QR. Com esses elementos separados, posicionados atrás da sua cabeça, você alcança a verdadeira imersão sonora. E imersão aqui, eu digo, está mesmo rodeado pelo som, de uma forma que nenhuma solução na barra é capaz de entregar. Para os gamers, vocês ficarão rodeados 360 graus pelos barulhos do jogo. E para os filmes, tem o ajuste lá exato que o diretor queria para uma sala de cinema. Por conta do alto valor, essas soundbars começam a entrar no território já dos bons home theaters. Mas a qualidade é realmente muito alta, e a simplicidade é infinitamente maior. Quem é super fã de home theater, dificilmente vai querer abandonar o receiver que ele comprou anos atrás. Mas para quem só quer uma qualidade sonora altíssima, tem essas três opções hoje no mercado. Ah, mas precisa combinar as marcas? Olha, voltamos aqui lá para o início. Não é tão importante você ter TV e soundbar da mesma marca. Existe a integração delas com seus respectivos aplicativos, o SmartThings no caso da Samsung e o ThinQ da LG, mas o recurso de sincronia sonora perde a importância. Essa soundbar já possui uma quantidade enorme de canais. 9.1.4, 9.1.5, 11.1.4. Então não precisa somar ainda mais alto-falantes da própria TV. Aliás, nos nossos testes, eu nem gostei desse efeito somado, pois o som volta a ter uma tendência frontal muito grande, justamente porque você está somando aqui 4 ou 5 canais lá na frente. Essas barras são mais inteligentes e conseguem separar as frequências de uma forma muito melhor atuando sozinhas. Bom, vamos para o resumo então? Para as TVs de entrada, você está livre para combinar as telas e a soundbars das marcas que você quiser. Inclusive, é melhor você investir mais na TV do que na soundbar, pois até esses modelos intermediários e topo de linha não possuem um sistema de som tão bom. Eles se beneficiam bastante já de uma barra de baixo custo. Para os gamers, o ideal é encontrar uma barra com alto-falante apontado para cima. E para o filme, tem que ter compatibilidade real com o DTS-X e o Dolby Atmos, o que significa chegar em 5.1 canais. E para uma experiência melhor do que numa sala de cinema, uma TV OLED e uma soundbar com caixas traseiras. Não precisa combinar as marcas também, mas é legal para formar o ecossistema e controlar tudo pelo mesmo aplicativo. Gostaram do vídeo? Esclareceram suas dúvidas? Me contem nos comentários. Inclusive, me falem também se as combinações que vocês gostam estão aqui no vídeo, ou qual vocês gostam mais. Pode ser aqui no YouTube ou lá no Instagram. Não se esqueça também de deixar o like e de se inscrever. Até a próxima!